Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no estado de Segipe, na cidade de Aracaju. No vídeo de hoje eu vou comentar a lição de número 7 que tem como tema A Queda do Ser Humano Se você é novo aqui no canal, eu gostaria de fazer alguns pedidos. O primeiro pedido é Se inscreva no canal, por baixo desse vídeo tem uma opção com o nome Escrever-se Clica nesse botãozinho Escrever-se, ao lado tem um sininho, clica nesse sininho para ativar as notificações E receber todos os nossos vídeos. Dessa maneira, sempre que eu enviar um novo vídeo, uma nova pré-aula O YouTube vai te notificar. O segundo pedido é deixar um joinha nesse vídeo Porque isso ajuda também no crescimento do canal. O terceiro pedido é Deixe um comentário por baixo desse vídeo, dizendo de onde você está nos acompanhando De qual cidade, estado e denominação o amado ou amada está nos acompanhando Eu faço questão de responder todos os comentários deixados aqui no nosso canal E o quarto pedido é compartilhe essa vídeo-aula nas suas redes sociais e grupos de WhatsApp Que dessa maneira você também ajuda no crescimento do canal Também eu quero informar que a lição de número 6 está disponível aqui no canal Nós temos uma playlist com todas as videoaulas desse trimestre, primeiro trimestre de 2020 Então você pode dar uma olhadinha lá na playlist e assistir todas as aulas que já gravamos A lição 6 que fala sobre a sexualidade já está disponível E vamos agora para mais uma lição que é a queda do ser humano Vamos para a introdução Antes de fazermos a leitura da introdução Vamos observar aqui os objetivos dessa lição O objetivo geral é conscientizar a cerca da gravidade da queda do ser humano Os objetivos específicos são três Primeiro, relacionar o livre-arbítrio com a soberania divina Segundo, apresentar a queda como um evento histórico e literal Terceiro, pontuar as consequências da queda de Adão Então esses são os objetivos que nós devemos atingir na ministração desta lição A introdução diz Estudaremos hoje o capítulo mais trágico da história A queda do ser humano No transcorrer da aula, mostraremos que a narrativa do pecado de Adão e Eva Longe de ser uma parábola, foi um evento real Cuja literalidade não pode ser questionada Pois acha-se referendada em toda a Bíblia Inicialmente, examinaremos o livre-arbítrio e as suas implicações na experiência humana Em seguida, averiguaremos a queda em si e depois focaremos as consequências da rebelião adâmica Trata-se, pois, de uma temática imprecedível ao estudo da doutrina do homem Conforme a encontramos na Bíblia Sagrada Que o Espírito Santo nos ilumine a compreender essa aula Bom, estamos estudando uma matéria dentro da teologia chamada de Antropologia Antropos significa homem e Logia significa estudo Então a Antropologia é um estudo sobre o homem E já que estamos estudando sobre o homem Nós estudamos sobre a sua criação Nós estudamos sobre a sua origem Sobre a sua queda E também sobre a sua redenção através de Cristo Jesus Na lição de hoje, nós vamos estudar sobre a queda do ser humano Vamos aprender um pouco sobre o livre-arbítrio Vamos também aprender um pouco sobre as consequências dessa queda As consequências que sobreveio tanto sobre o homem Sobre a mulher, sobre a serpente E até mesmo sobre a terra E toda a natureza que nada a ver tinha com o pecado de Adão, Eva E também da serpente Que ela foi quem induziu a mulher e o homem ao erro Desta maneira, vamos compreender que Nós recebemos da parte de Deus o livre-arbítrio Mas temos que saber como escolher entre o bem e o mal Deus nos dá oportunidade E ele nos ensina e nos motiva a sempre tomarmos as escolhas certas Mas muitas vezes nós acabamos escolhendo De uma forma completamente oposta a vontade de Deus E com isso nós acabamos arcando com consequências drásticas Com Adão e Eva não foi diferente Também analisaremos que Por causa desta queda Até hoje o ser humano Ele carrega dentro de si as consequências Que no caso é a sua natureza pecaminosa Veremos que até mesmo as crianças que nascem Elas não têm pecado Mas elas já nascem com essa natureza pecaminosa Com essa inclinação para o pecado Sabemos que as crianças Elas em uma determinada idade Quando ela ainda não tem consciência Entre o bem e o mal O certo e o errado Se elas morrerem elas serão salvas Mas a partir do momento que elas já têm consciência Entre o bem e o mal E ela também escolhe o caminho do mal Elas já são passivas de condenação No primeiro tópico nós vamos abordar o seguinte tema O livre-arbítrio do ser humano Nós entendemos como livre-arbítrio Um dom vindo da parte de Deus Que é você ter a capacidade de fazer escolhas Entre o bem e entre o mal Só que dentro dessas escolhas Você tem que ter a consciência que Sempre haverá consequências Muitas vezes nós tomamos decisões erradas Fazemos coisas erradas E acabamos arcando com consequências terríveis Como foi o caso do rei Davi Quando ele estava passeando no seu palácio E ele viu Batisseba, mulher de Uria, se banhando E ele decidiu por sua conta própria Cobiçar aquela mulher E depois mandar apanhá-la para os seus aposentos E manter uma relação adúltera com aquela mulher E depois ele cria todo um cenário E ele cria uma premeditação Para poder tirar a vida de Urias Então, ali nós vemos o livre-arbítrio do rei Davi Ele estava agindo de acordo com a sua vontade Com seus desejos E Deus permitiu que assim ele desse procedimento A todo aquele plano No entanto, vieram as consequências sobre a sua vida E foram consequências terríveis O seu filho que ele gerou com Batisseba Morre Depois temos o estupro da sua filha Tamar Pelo seu filho Aminon Depois nós vemos Absalão tirando a vida de Aminon Em seguida, vemos o próprio Absalão se levantando Para tomar o reino das mãos do seu pai Tentando até tirar a vida do seu próprio pai Depois nós vemos a morte do seu filho Absalão E mais à frente nós vemos Salomão reinando E também tirando a vida do seu irmão Meio-irmão Adonias Que queria tomar o reino para si Então nós vemos que foram várias as consequências Que o rei Davi ele enfrentou Por ele ter escolhido o caminho do pecado Então Deus ele respeita o livre-arbítrio do homem Só que aqui na lição fala sobre a soberania divina Então entendemos que Deus ele é soberano Deus ele tem o poder e o controle de todas as coisas em suas mãos E entendemos que em alguns momentos o Senhor ele intervém na nossa história Para o nosso próprio bem Então quando nós dizemos que temos o livre-arbítrio De fato nós temos o livre-arbítrio Mas nós temos que entender que a soberania divina Ela está acima do nosso livre-arbítrio Porque se Deus ele quiser tirar as nossas vidas Com apenas o estalar de um dedo Ele pode Porque todo o poder está em suas mãos Mas em muitos casos Deus ele permite Deus ele deixa É como um pescador Quando ele está pescando com um anzol E ele Ele pega aquele peixe com um anzol Mas ele dá linha Ele dá corda E aquele peixe começa A se debater Vai para um lado Vai para o outro Até se cansar E depois o pescador Ele vai puxando a sua linha E traz o peixe para si Então muitas vezes acontece dessa forma Deus vai dando corda Dando corda Dando corda Mas chega uma hora que ele vai e intervém Como por exemplo Vamos para uma história Aqui nas Escrituras Sagradas Para mostrar que o homem tem um livre-arbítrio Mas em alguns momentos Deus vai e intervém Para Que o homem ele não venha Quebrar a cara Em alguns momentos O homem quebra a cara Deus permite Para que venhamos aprender Uma grande lição Mas em outros momentos Deus Ele resolve intervir Abra a sua bíblia No livro de números No capítulo 22 No versículo 21 em diante Fala sobre a história de Balaão E aqui nós vemos uma intervenção Da parte de Deus Mostrando que o homem tem um livre-arbítrio Mas Deus tem a soberania E ele age de acordo com a sua própria vontade No versículo 21 diz Então Balaão levantou-se pela manhã E albardou a sua jumenta E foi-se com os príncipes de Moab E a ira de Deus Acendeu-se Porque ele se ia E o anjo do Senhor Pôs-se-lhe no caminho Por adversário E ele ia caminhando Montado na sua jumenta E dois de seus moços Com ele Viu pois a jumenta O anjo do Senhor Que estava no caminho Com a sua espada Desembanhada Na mão Pelo que desviou-se A jumenta do caminho E foi-se pelo campo Então Balaão espancou a jumenta Para fazê-la tornar ao caminho Mas o anjo do Senhor Pôs-se numa vereda de vinha Havendo uma parede Desta banda E uma parede da outra Vendo pois a jumenta O anjo do Senhor Apertou-se contra a parede E apertou contra a parede O pé de Balaão Pelo que tornou a espancá-la Então O anjo do Senhor Passou mais adiante E pôs-se num lugar estreito Onde não havia caminho Para se desviar Nem para a direita Nem para a esquerda E vendo a jumenta O anjo do Senhor Deitou-se debaixo de Balaão E a ira de Balaão Acendeu-se E espancou A jumenta Com o bordão Então o Senhor Abriu a boca Da jumenta A qual disse a Balaão Que te fiz eu Que me espancasse Essas três vezes E Balaão Disse a jumenta Porque zombaste de mim Tomara que tivera eu Uma espada na mão Porque agora Te mataria E a jumenta Disse a Balaão Porventura Não sou a tua jumenta Em que cavalgaste Desde o tempo Que eu fui Tua até hoje Costumei eu Alguma vez Fazer assim contigo E ele respondeu Não Então o Senhor Abriu os olhos A Balaão E ele viu O anjo do Senhor Que estava no caminho E a sua espada Desembanhada Na mão Pelo que inclinou A cabeça E prostrou-se Sobre a sua face Então O anjo do Senhor Lhe disse Por que já três vezes Espancasse a tua jumenta Eis que eu saí Para ser teu adversário Porquanto teu caminho É perverso Diante de mim Porém a jumenta Me viu E já três vezes Se desviou Diante de mim Se ela se não Desviara de ir Diante de mim Na verdade Que eu Agora te mataria E ela deixaria Com vida Então Balaão Disse ao anjo Do Senhor Pequei Que não soube Que estava Nesse caminho Para te opores A mim E agora Se parece mal Aos teus olhos Tornar-me E disse E disse o anjo Do Senhor A Balaão Vai-te com Estes homens Mas somente A palavra Que eu falar A ti Esta falarás Assim Balaão Foi-se com Os príncipes De Balaque Observação Então aqui nós Vemos o que Balaão Ele decidindo Ir Com os homens De Balaque Para amaldiçoar A Israel No caminho Acontece Esse episódio A jumenta E o anjo Que está ali Como adversário E Nesse diálogo Com o anjo Agora Balaão Escuta as palavras Do anjo Do Senhor Dizendo que Balaão Vai Com aqueles homens Porém Só falarás Aquilo que O anjo Do Senhor Lhe ordenar Então Vemos aqui Que O livre Arbítrio De Balaão Caiu por terra Porque Balaão Agora não fará Aquilo que Ele desejar Balaão Agora Falará Aquilo que O Senhor Lhe ordenar E assim Sucedeu Porque quando Nós vamos Para O versículo Quando nós Vamos para No capítulo 23 E nós Vemos Todas as Vezes Todas as vezes Que Balaão Sobe ao monte E tenta Amaldiçoar O povo De Deus Deus Transforma Aquela Maldição Em bênção Versículo 13 Diz Então Balaque Lhe disse Rogo Que venhas Comigo A outro lugar De onde O verás Verás somente A última parte Dele Mas a tudo Ele não verás E amaldiçoar E amaldiçoam Dali Assim o tomou Consigo ao campo De Zofim Ao cume De Pisga E edificou Sete altares E ofereceu Um bezerro E um carneiro Sobre cada altar Então disse Balaão A Balaque Fica aqui Ao pé do teu holocausto E eu irei ali Ao seu encontro E encontrando-se O senhor Com Balaão Pôs uma palavra Na sua boca E disse Torna para Balaque E fala assim E vindo A ele Eis que estava Ao pé do holocausto E os príncipes Dos moabitas Com ele Disse-lhe Pois Balaque Que coisa Falou o senhor Então alçou A sua parábola E disse Levanta-te Balaque E ouve Inclina os teus ouvidos A mim Filho Desipor Deus não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Porventura Diria ele E não faria Ou falaria E não confirmaria Eis que recebi Mandado De abençoar Pois ele tem abençoado E eu não posso Revogar Não viu iniquidade Em Israel Nem contemplou Maldade Em Jacó O senhor Seu Deus É com ele E nele E entre ele Se houve O alarido De um rei Então perceba Que o homem Tem sim O livre-arbítrio Mas Deus tem a soberania Quando ele quer Ele intervém Então aqui Então aqui nós Vemos uma intervenção Da parte de Deus Nós vemos Também Uma intervenção Divina Lá em Sodoma E Gomorra Nós vemos A intervenção Divina Antes desse evento Também Lá no capítulo 6 Do livro de Gênesis Quando Deus Decide Enviar Um dilúvio Nós também Vemos Mais uma intervenção Divina No cativeiro Babilônico Exemplo Quando Deus usa Os profetas Para anunciar O cativeiro Babilônico Usa o profeta Para anunciar O cativeiro Que o povo Poderia se arrepender Ou então Iriam passar 70 anos Na Babilônia Outros profetas Falsos profetas Profetizaram Que seria Apenas Dois anos No entanto A vontade Do povo De Israel Não era Ir para A Babilônia Mas A vontade Soberana De Deus Era levar O povo Para a Babilônia Para Ensinar-lhes Uma lição Para abolir A idolatria Do meio Do seu povo Então A vontade Soberana De Deus Prevaleceu Sobre a vontade Dos homens Lógico Que ninguém Queria ir Para a Babilônia Ninguém queria Ser um escravo Ninguém queria Perder as suas terras Eles queriam Permanecer ali Mesmo servindo A outros deuses Mesmo se prostituindo Mesmo andando Em pecado Mas o povo Queria Permanecer Na sua terra Cuidando Das suas vacas Dos seus gados Das suas fazendas Das suas vinhas Mas a vontade Soberana De Deus Prevaleceu Deus levantou Nabucodonosor E cercou A cidade Levou O povo Em cativeiro Então Entendemos que A vontade De Deus Ela sempre Prevalecerá Sobre a vontade Dos homens Aqui A partir A partir A partir do versículo Dezenove Deus Mostrando Que O homem Sim Tem o livre Arbítrio O homem Não é um robô Manipulado Não Como eu acabei de falar Em alguns momentos Deus intervém Mas Deus Dá Liberdade Para o homem Ele fazer As suas escolhas Em Deuteronômio Capítulo Trinta Versículo Dezenove Diz Os céus E a terra Tomo hoje Por testemunhas Contra ti Que te tenho Proposto A vida E a morte A bênção E a maldição E olha o conselho De Deus Escolhe Pois a vida Para que vivas Tu E a tua Semente Ou seja A tua Descendência Esse é o conselho De Deus Ainda no Capítulo Vinte e oito De Deuteronômio O versículo Um Deus Diz E será que Se ouvires A voz do Senhor Teu Deus Tendo cuidado De guardar Todos os seus Mandamentos Que eu Te ordeno Hoje O Senhor Teu Deus Te exaltará Sobre todas As nações Da terra Então perceba Que aqui existe Uma condição Deus está dando Ao homem A oportunidade De ele escolher Será que Será que se Os vossos olhos Vossos olhos Servir ao Senhor Escolhei hoje A quem Se vais Se os Deuses A quem Serviram Vossos Pais Que estavam Da além Do rio Ou os Deuses Dos amor Morreu Em cuja terra Habitais Porém Eu E a minha Casa Serviremos Ao Senhor Então aqui também Fala de Escolha Livre Arbítrio Como nós Vemos aqui Deus Ele deu O direito Ao homem Escolher Tanto Ali Nas passagens De Deuteronômio Quanto nessa Agora de Josué Deus Ele dá A opção E Josué Escolheu Servir ao Senhor Mas O povo De Israel Tinha Essa opção Ele podia Escolher Servir aos Deuses Que os pais Deles serviram Ou servir aos Deuses Dos amorreus Na terra De Canaã Aonde eles Agora estavam Habitando Ou se eles Preferiam Servir ao Senhor Mas independente Da escolha Do povo Josué Ele Se pronuncia Dizendo Porém Eu E a minha Casa Serviremos Ao Senhor Independente Da vossa Escolha Eu e a minha Casa Continuaremos Servindo Ao Senhor Então Isso é Livre Arbítrio O direito De escolha No segundo Tópico Fala Sobre a Queda Um evento Histórico E Literal Muitas Pessoas Tentam Dizer Que O livro De Gênesis É um mito É uma Lenda Não Não foi Um fato Real Que aconteceu Mas Nós Que Acreditamos Piamente Nas escrituras Quando nós Decorremos A Bíblia Nós Encontramos Passagem No livro No livro De Jó Onde Jó Cita O patriarca Adão Nós Encontramos Passagens Também No novo Testamento Onde É citado Adão Eva Nós Nós Encontramos No livro Do profeta Oséias Também Versículos Citando Adão Então Seria Impossível Que não Fosse Uma História Real Então Nós Cristãos Nós Consideramos Isso Como Um fato Histórico E não Como Um mito Ou Uma lenda Um mito É algo Que Você Não Pode Comprovar É algo Que Não Existiu Uma Lenda É algo Que Algumas Pessoas Inventaram Criaram Mas Que na Realidade Não Existiu Não Passa Apenas De Uma Lenda De Um mito De Um conto Então Quando Nós Olhamos Para o Livro De Gênesis Nós Não Enxergamos Como Um mito Ou Como Uma Lenda Nós Encontramos Nós Encontramos No Gênesis Fatos Históricos Que No Decorrer De Toda A Bíblia Sagrada A Possibilidade Da Queda Em Sua Inquestionável Soberania Deus Criou Adão E Eva Livres Permitindo-lhes O Direito De Obedecê-lo Ou Não Todavia A Orde Do Senhor Concernente A Árvore Da Ciência Do Bem E Do Mal Era Bastante Clara Se Eles Optassem Por Ignorá-la Teriam De Acá Com As Consequências De Seu A Morte Espiritual Seguida Da Morte Física Então Adão E Eva Eles Receberam Ordens Direta De Deus Ou Pelo Menos Adão Recebeu Essa Ordem Direta De Deus Mas Mas Certamente Ele Deve Ter Passado Esse Conselho Da Parte Do Senhor Para Sua Esposa Tanto É Que Eva Ela Tinha Esse Conhecimento Embora Ela Fez Acréscimo Mas No Diálogo Que Ela Está Tendo Com A Serpente Nós Vemos O Seguinte Em Gênesis Capítulo 3 Diz Ora A Serpente Era Mais Astuta Que Todas As Alimarias Do Campo Que O Senhor Deus Tinha Feito E Essa Disse A Mulher É Assim Que Deus Disse Não Comereis De Toda Árvore Do Jardim E Disse A Mulher A Serpente Do Fruto Das Árvores Do Jardim Comeremos Mas Do Fruto Da Árvore Que Está No Meio Do Jardim Disse Deus Não Comereis Dele Nem Nele Tocareis Para Que Não Morra Então Quando Nós Vemos Aqui Eva Ela Dizendo Que Deus Diz Que Não Comereis Nem Tocareis Quando Nós Vamos Para Gênesis No Capítulo 2 O Versículo 17 Diz Mas Da Árvore Da Ciência Do Bem Do Mal Dela Não Comerás Porque No Dia Em Que Dela Comeres Certamente Morrerás Então Perceba Que Deus Ele Diz Aqui Que No Dia Que Daquela Árvore Do Fruto Daquela Árvore Ele Comece Ele Morreria Só Que Eva Acrescentou O Não Tocareis Então Ela Diz Não Comerais Não Comereis Dele Nem Nele Tocareis Para Que Não Morrage Segundo Midrash Isso Não Está Na Bíblia Isso Está No Midrash Segundo Midrash A serpente Se Aproxima Dela Tem Esse Diálogo E Quando Eva Diz Que Deus Falou Que Do Fruto Da Árvore Do Conhecimento Do Bem Do Mal Não Poderia Comer Nem Tocar Porque Se Ela Come Se Ou Tocasse Morreria Diz Gênesis 3 Diz Então A serpente Disse A Mulher Certamente Não Morrereis Porque Deus Sabe Que No Dia Em Que Dele Comerdes Se Abrirão Os Vossos Olhos E Sereis Como Deus Sabendo O Bem E O Mal Uma Coisa Que Nos Chama Bastante Atenção É De Onde A Serpente Ela Tirou Esse Conhecimento Que No Dia Que O Casal Comece Do Fruto Daquela Árvore Aquele Casal Seria Semelhante A Deus Porque Aqui Ela É Bem Enfática Quando Ela Diz Porque Deus Sabe Que No Dia Em Que Dele Comerdes Se Abrirão Os Vossos Olhos E Sereis Como Deus Sabendo O Bem E O Mal Então Olha Só A Serpente Ela Tinha Um Conhecimento Que Talvez Nem Adão E Eva Não Tivessem Porque A Serpente Aqui Ela É Muito Clara Na Sua Argumentação Ela Diz Deus Sabe Que No Dia Que Do Fruto Da Essa Árvore Você Comer Os Seus Olhos Se Abrirão E Vocês Serão Semelhante Que Estavam Nus E Cozeram Folhas De Figueira E Fizeram Para Si A Ventagem Então Esse Fato É Muito Interessante Porque De Acordo Com Conhecimento Que A Serpente Ela Tinha E Que Transmitiu Para Eva Desta Maneira Aconteceu Quando Eles Comeram Do Fruto Da Árvore Do Conhecimento Do Bem Do Mal Como A Serpente Diz Que Os Olhos Deles Se Abririam De Fato Os Olhos Deles Se Abriram Só Que Quando Vamos Para Uma Outra Interpretação O Que Na Verdade Nós Percebemos É Que O Homem Ele Já Tinha A Sua Visão Espiritual Perfeita Mas A Partir Do Momento Que O Homem Ele Come Do Fruto Da Árvore Do Conhecimento Do Bem Do Mal A Mulher E O Homem Come Aqui Diz Que Seus Olhos Se Abriram Mas Na Realidade Os Seus Olhos Espirituais Se Fecharam E Apenas Os Seus Olhos Carnais Que Se Abriram Por Que Porque O Homem Ele Tinha Uma Plena Comunhão Com Deus O Homem Ele Contemplava As Coisas Celestiais Porque Neste Período O Homem Não Era Um Homem Comum Um Homem Normal Ele Era Um Homem Semelhante A Jesus Ele Tinha Poderes Eu Acredito Que Assim Como Jesus Andava Por cima Das Águas Assim Como Jesus Ele Podia Atravessar Parede A Parede Adão 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 Também Tinha Esse Mesmo Poder Por Que Jesus Não Cometeu Nenhum Pecado E Adão Também Ele Foi Criado Sem Pecado Desta Maneira Em sua plenitude, assim como Jesus podia ver os anjos, Adão também com seus olhos espirituais abertos, ele tinha acesso completo ao céu e aos exércitos celestiais. Ele contemplava o próprio Deus quando Deus vinha até o jardim do Ed. Algumas pessoas acreditam que ele apenas ouvia a voz, no entanto, eu acredito piamente que Adão, com seus olhos espirituais, na sua forma perfeita, Adão contemplava a Deus. Mas, a partir do momento que ele come do fruto, que os seus olhos espirituais se fecham e os seus olhos carnais se abrem, ele perde completamente o acesso total às coisas celestiais de Deus. E, quando Deus se aproxima, ele já não reconhece, porque ele não pode mais enxergar o Criador se aproximando. Então, ele teme e agora ele se esconde, mas ele ouve e reconhece a voz do Criador. No entanto, não podia mais contemplar o Criador, porque agora ele estava em pecado, ele tinha cometido uma transgressão. E o significado de pecado, um dos significados é errar o alvo. Então, agora Adão, ele não tinha mais esse acesso, Deus tem aquele diálogo com os três, pergunta a mulher o que foi que fizesse e ela é verdadeira. Ela diz, a serpente me enganou e eu comi. No segundo subtópico, ao ser tentada pela serpente, Eva deixou-se enganar pela velha e bem arquitetada mentira de Satanás. A possibilidade de o homem vir a ser um Deus. No instante seguinte, Adão e Eva pecaram contra Deus. 1 Timóteo 2,14 Tendo em vista a representatividade de Adão, foi ele responsabilizado pela entrada do pecado no mundo. Romanos 5,12 Então, nós vemos aqui que Adão, ele era o responsável. Foi ele quem recebeu a instrução da parte do próprio Deus. Ele que tinha que zelar e cuidar da sua esposa. Adão, ele tinha essa responsabilidade de protegê-la e de em todo momento extruí-la para que ela não viesse a cair na tentação. Claro que a Bíblia não traz esse histórico. A Bíblia não registra todos os detalhes, mas entendemos que não foi o primeiro contato que Eva teve com a serpente, que a serpente levou Eva ao erro. Certamente, a serpente já tinha entrado no Jardim do É de outras vezes, já tinha dialogado com Eva. Então, não foi de uma hora para outra. Eva já tinha intimidade para dialogar com a serpente. Então, a serpente, instruída pelo diabo, alguns acreditam que Satanás entrou dentro da serpente e fez com que a serpente falasse. Outros acreditam que apenas a serpente recebeu instruções do diabo e transmitiu aquelas instruções para a mulher. Mas uma coisa é certa, que lá no livro de Apocalipse, chama o dragão de a antiga serpente. Então, nós acreditamos que o diabo, talvez ele tenha sim entrado dentro da serpente e ele tenha falado através da serpente ou tenha manipulado a serpente para que ela viesse enganar a mulher. Dessa maneira, a mulher e o homem, com a sede de poder, se deixaram enganar e transgrediram o mandamento do Senhor, uma ordenança divina. E dessa maneira, eles caíram, eles transgrediram e agora eles serão expulsos do paraíso. Essa é uma das consequências, eles experimentarão, em primeiro lugar, experimentaram a morte espiritual, agora experimentarão a morte física, os seus corpos passarão a adoecer, eles agora passarão a ser vulneráveis a enfermidades, a todo tipo de enfermidade e passarão a experimentar a morte. Então, essas são as consequências pelo pecado de Adão e Eva. O terceiro subtópico fala sobre as consequências da queda de Adão. Devido a sua rebelião contra o Senhor, a raça humana teve de arcar com pesados encargos, a consciência do pecado, a perda da comunhão com Deus, a transmissão do pecado às gerações subsequentes, a enfermidade da terra e, finalmente, a morte física. Então, olha só. Isso tudo são consequências e o pior de tudo é que essas consequências não foram somente para o casal. Mas também para a sua semente, para a sua descendência. E todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos completamente distanciados e irreconciliáveis com Deus. Então, nós éramos considerados inimigos de Deus porque existia um muro, uma barreira que fazia a separação conforme o profeta Isaías, ele registra. O profeta Isaías, no capítulo 59, o versículo 2 diz, Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então, existia uma barreira que fazia essa separação. Quando nós vamos para o livro de Levítico, no capítulo de número 25, 29 diz, Versículo 47 E quando a mão do estrangeiro e peregrino que está contigo alcança a riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer e se vender ao estrangeiro, Então, aqui, esse estrangeiro, ele representa Satanás, o irmão que empobrece, que se vende, ele representa o próprio Adão. Então, olha só. E se vender ao estrangeiro, o peregrino que está contigo, ou a raça da linhagem do estrangeiro, Depois que se houver vendido, haverá resgate para ele, um de seus irmãos o resgatará. Então, olha só. O estrangeiro enriquecer em uma terra que não é sua, e o seu irmão empobrecer e se vender, e vender a sua propriedade ao estrangeiro, haveria o direito de resgate. Então, Adão e Eva, quando eles pecam, eles se vendem, porque eles se tornam escravos, e ao mesmo tempo eles vendem a propriedade, Porque em Gênesis, em Gênesis capítulo 1, e o versículo 28, diz, E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, Deus entregou nas mãos do homem o domínio da terra. O homem tinha esse direito legal de dominar sobre todos os animais, todas as aves, sobre os peixes da terra, Sobretudo, a terra pertencia ao homem. Deus, o Criador, era o dono, mas Deus deu ao homem, para que o homem governasse. Deus era o dono, mas o homem era o governante da terra. Mas a partir do momento que eles pecam, eles se vendem, porque se tornam escravos, e eles também vendem a terra ao estrangeiro, que é o diabo. Por isso que no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, o diabo, ele diz com todas as letras, que todo o domínio é dele, e ele dá a quem ele quiser. Quando nós vamos aqui para Lucas capítulo 4, o versículo 7 em diante diz, Nos versículos anterior, o versículo 5 diz, Foi entregue a ele quando Adão e Eva pecaram, caíram, se venderam, se venderam ao estrangeiro, Então, ele se apossou da terra. Então, era necessário que o parente mais próximo, o remidor, viesse para pagar o preço, para resgatar de volta a terra, e resgatar também aquele irmão que tinha empobrecido, e que agora era escravo do estrangeiro, ele podia ser resgatado. Então, Deus veio e enviou Jesus Cristo para morrer, para pagar essa dívida e resgatar a terra e a humanidade das mãos do inimigo. Então, percebemos que o homem, ele se vende, o homem se torna escravo, mas em Jesus Cristo, o homem, ele recebe o direito de governar sobre a terra novamente. A perda da comunhão com Deus, em consequência de seu pecado, Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus. De agora em diante, não poderiam mais viver no jardim do Éden. Então, olha só, no Éden, nós podemos considerar como um tabernáculo, que já era uma tipologia do tabernáculo de Moisés, que seria criado lá na frente. Quando o homem e a mulher estão dentro do jardim, eles tinham completo acesso a Deus, o Senhor vinha visitar o homem. Então, o homem estava na presença de Deus. Essa presença de Deus era considerada um lugar santíssimo. Quando eles pecam, eles são expulsos. A Bíblia diz que Deus lançou fora do jardim. Ou seja, eles são lançados fora da presença do Senhor, fora do lugar santíssimo. Então, agora eles estão um pouco mais distante do Senhor, porque eles não estão mais no lugar santíssimo, mas agora eles estão no lugar santo. Então, nós vemos aqui duas partes do tabernáculo. O lugar santíssimo, que é considerado o jardim do Éden. O lugar santo, que é fora, a expulsão do jardim do Éden. E aí, eles têm filhos Caim e Abel. Caim leva o seu irmão Abel para o campo, ou seja, já sai do lugar santo e agora vão para o átrio, mais distante de Deus, no átrio ou no campo, também conhecido como pátio. Neste campo, Caim mata o seu irmão, derrama o sangue dele sobre a terra. Então, no átrio, no pátio do tabernáculo, era um lugar de derramamento de sangue. Então, percebe-se que cada vez mais o homem está se distanciando de Deus. Do lugar santíssimo, ele foi expulso para o lugar santo e agora para o campo, que é o átrio. Mas, quando Jesus morre na cruz pelos nossos pecados, a Bíblia diz que o véu do templo rasgou-se de alto abaixo. Então, Jesus pega o homem que estava lá no átrio, fora da presença e distante da presença de Deus, e traz ele novamente para o lugar santíssimo. Desta maneira, o homem não precisaria mais de um sacerdote ou um sumo sacerdote para entrar no lugar santo, no lugar santíssimo, para interceder pelos seus pecados. Agora, Jesus dá acesso total a todo ser humano que aceitará Cristo como o único e suficiente Salvador de ter acesso ao lugar santíssimo e se comunicar diretamente com Deus. Porque o véu da separação, ele caiu, foi rasgado de alto abaixo, abrindo novamente o acesso direto do homem a Deus. A transmissão do pecado à espécie humana Sendo Adão o pai de toda a raça humana, o seu pecado acabou por alcançar a todos os homens. Romanos 3, 23 Aquilo que chamamos de pecado original contaminou universalmente a humanidade. Até mesmo os recém-nascidos já traz consigo essa semente. Embora a criança, na fase da inocência, não tenha experiência do pecado, a iniquidade adâmica acha-se impregnada em seu interior, prestes a ser despertada. Somente em Cristo podemos vencer tanto o pecado original como o experimental. Então, a criança herdou essa natureza pecaminosa, conhecida como o pecado original, porque todos nós íamos de um único tronco genético, no caso Adão e Eva. Sendo assim, nós herdamos essa natureza pecaminosa. Não é que a criança já tem pecado ao nascer. Alguns vão e dizem que a criança tem pecado a partir do momento que se amamenta no seio da sua mãe. Isso não tem nada a ver. Mas a criança, ela não tem pecado, mas dentro de si, ela já carrega geneticamente essa natureza pecaminosa, essa inclinação para o mal. Por isso que é necessário que o ser humano venha nascer de novo, venha nascer da água e do espírito. Ou seja, esse novo nascimento é quando você tem um encontro com Cristo. E o seu espírito, o espírito humano que está dentro de nós, que é um espírito morto, quando temos um novo renascimento, um encontro com Cristo, o Espírito Santo vem e vive e fica. Ou seja, ressuscita esse espírito e passa a habitar dentro do espírito humano. Dessa maneira, o homem se torna uma nova criatura, através do novo nascimento, que é aceitando a Cristo e Jesus como seu salvador. A enfermidade da terra. Por causa do pecado de Adão, até a própria terra adoeceu. Expulso do Éden, Adão teria de trabalhar com redobrado esforço, a fim de prover o seu sustento cotidiano. Desde então, o nosso planeta vem sofrendo com fomes, tremores de terra e inundações. Em sua epístola aos romanos, o apóstolo Paulo descreve a terra como gemendo por causa das expectativas quanto às últimas coisas. Romanos 8, 22. Mas quando o reino de Deus manifestasse, logo após a grande tribulação, o planeta será curado de todas as suas enfermidades. Isaías, capítulo 35, também no livro de Isaías, no capítulo 11, fala sobre a restauração da terra. Também no livro de Isaías, no capítulo... No capítulo 65, o versículo 17 diz, Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, e nem mais se recordarão. Então, neste período, no período milenar, também descrito em Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11, a partir do versículo 6, E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro, e o filho do leão, e a né de ovelha viverão juntos, E o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão. E o leão comerá palha como boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da serpente. E o já desmamado meterá a mão na cova da serpente venenosa. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o monte da minha santidade, Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, aqui está se referindo à restauração da terra, no período milenar, após a grande tribulação. Porque essa terra, ela ainda será muito mais castigada. Porque haverá chuva de Sairaiva, no período da grande tribulação, Estrelas cairão dos céus, aqui sobre a terra, muitas pessoas morrerão, Árvores também serão destruídas, Uma parte dos animais, dos peixes também serão mortos. Mas no período do milênio, quando Cristo começar a reinar, Toda a terra será restaurada. E os animais ferozes, eles voltarão a se alimentar de palhas, de ervas, de frutas, Como lá no começo da criação, como está escrito no livro de Gênesis. Então, a terra será curada da enfermidade e se tornará novamente produtiva. E então, neste período, Jesus reinará sobre toda a terra, A partir da capital de Israel, que é Jerusalém. Todas as nações, ou todos os representantes de todas as nações, os presidentes e reis, Terão que subir a Jerusalém para adorar a Jesus. E o representante da nação, que de ano em ano não subir para adorar, Deus não mandará chuva sobre aquela nação. Então, neste período, a terra será transformada e restaurada, Como era no princípio da criação. A morte física. O homem não foi criado para experimentar a morte física. Nesse sentido, podemos dizer que fomos criados imortalizáveis, Com a possibilidade de viver indefinidamente. Nesse ponto, eu discordo com o pastor Claudionor de Andrade, Porque, na outra lição, ele diz que o homem foi criado imortal. Quando, no Salmo 8, deixa muito bem claro que o homem foi criado mortal, E que o fato do homem não morrer, Era porque ele comia do fruto da árvore da vida que estava no jardim. Deus disse, do fruto de todas as árvores que estão no jardim, comerás. Somente da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás. Então, o homem não foi feito, criado imortal. Foi criado mortal, mas tinha a possibilidade de viver eternamente, Porque ele se alimentava do fruto da árvore da vida. E, como ele estava em um estado de perfeição, ele podia se alimentar. Mas, a partir do momento que ele peca, Deus expulsa para que ele não torne a comer do fruto da árvore da vida, E se torne um pecador eterno, semelhante ao diabo e seus anjos. A morte é a mais triste consequência do pecado. Todavia, a pior morte que alguém pode experimentar, É a separação eterna de Deus, a segunda morte. Quanto a nós, os que já recebemos Jesus Cristo, Como nosso Senhor e Salvador, A morte não terá efeito, porque ele é a ressurreição e a vida. Então, essa é a nossa maior esperança, E a nossa confiança, que um dia Jesus Cristo voltará para arrebatar a sua igreja, E esse corpo físico, essa matéria, Ela será transformada em um corpo incorruptível. Um corpo que não provará mais a morte, Não sentiremos mais tristeza, nem dor, Não haverá mais choro, Porque nós teremos um corpo espiritual, E estaremos para sempre com o Senhor, Reinando com ele nos céus. Louvado seja Deus! Espero que você tenha gostado de mais uma lição, Que você se inscreva no nosso canal, Se é novo por aqui, Se é a primeira vez que você está vendo um dos meus vídeos, Se inscreva no canal, Deixe o seu joinha, Deixe um comentário por baixo, Dizendo de onde você está nos acompanhando, De qual cidade, estado e denominação. Eu faço questão de responder todos os comentários deixados aqui no canal, E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, Grupos de WhatsApp, Para que assim você possa também contribuir, Ajudando no crescimento do canal. Deus abençoe, Um forte abraço, Um beijo no coração, E até a próxima semana, Com a próxima videoaula, Se assim o Senhor permitir. Amém.